Música Como é linda a natureza, criação do Deus de amor. Planta, água, terra e mar, nós devemos preservar. Frutas, legumes e animais fez para o homem alimentar. Fez também as lindas flores para o mesmo apreciar. Deus não esqueceu de nada em cada detalhe pessoa. Tirou a costela de Adão e Eva como uma música soou. Fez a natureza bela para o homem despertar. É uma pena que nem todos quiseram dela cuidar. A poluição por toda parte está. No ar, na terra e no mar. Por isso a necessidade de cada um preservar. O planeta está sofrendo. Faça sua parte depressa. Ele grita por socorro. Salvá-lo é o que interessa. Música